Sei, ela pensa que eu tenho dinheiro Ela pensa que eu sou fazendeiro E que só ando em carrão Eu sei, ela pensa que eu tenho dinheiro Ela pensa que eu sou fazendeiro E que só ando em carrão Mas não Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você Pra armar Sei, ela pensa que eu tenho dinheiro Ela pensa que eu sou fazendeiro E que só ando em carrão Eu sei, ela pensa que eu tenho dinheiro Ela pensa que eu sou fazendeiro E que só ando em carrão Mas não Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você Menino, eu sou solteiro, eu não tenho carro Moro numa casinha feita de barro Só não sou feliz porque Não tenho uma princesa assim como você O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro O pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro O pé no imbuzeiro, onde...